Manureira Eisei manaua kuru na Serafuu Desawee Kukukukuuuera Ah Nacucuota Eisei munaoa kuru na Serafuuu Desawee Kukukukuuuera Nacucuota Nacucuota A CIDADE NO BRASIL 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 Outro 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 Desculpe! 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 Amém! Nós vamos lá para nós. Ou seja, nós vamos lá para nós. Nós vamos lá para nós. Eu não sou muito lá. Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.